Mais segurança, saúde e cidadania para a população, além de melhorar o escoamento da produção rural e o transporte de bens e mercadorias. Esse é o programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O programa é uma parceria com o Google por meio da ferramenta Plus Code, que utiliza tecnologias da informação e de geolocalização para mapear as propriedades rurais, permitindo a rápida localização e suas cotas de acesso. As propriedades rurais ganham um endereço único, semelhante a um CEP digital. Assim, os serviços de segurança, saúde e emergência chegam mais rápido e consumidores, fornecedores e transportadoras encontram o endereço no GPS e nos aplicativos Google Maps e Waze. Além disso, as prefeituras também recebem um mapa com todos os códigos da sua área rural e podem utilizar essa informação para estabelecer nomes de vias rurais e numeração das propriedades, ou seja, um endereço convencional. Essa novidade coloca no mapa as áreas rurais onde moram até 2 milhões de paulistas. É mais facilidade, tranquilidade e qualidade de vida para o morador do campo e mais competitividade para o agropaulista. Agora, todas as propriedades rurais de São Paulo estarão no mapa e a população do campo mais segura, protegida e preparada para contribuir com a construção de um agro mais forte, sustentável e inovador. Rotas Rurais é a inclusão produtiva, social e comercial para a área rural. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto